Bom dia pessoal, tudo em ordem, estamos aqui mais um fim de semana para convidar todos vocês para quatro eventos que está acontecendo esse fim de semana. Nós estamos aqui em Juiz de Fora, eu, papai, o quatro, lá em Americana o Xandinho está por lá, então quem foi para o Americana encontra o Xandinho por lá, o Gustavo foi para Matão e também tem uma galera nossa lá em Foz do Iguaçu, o Flávio está por lá com o Carlinho e quero convidar a todos que estão nas redondezas para participar, para vir até os eventos que estão maravilhosos. Eu vou mostrar nesse vídeo a exposição de Juiz de Fora, mais tarde vai ter turma mostrando Matão, turma mostrando Americana e lá em Foz do Iguaçu. Aqui em Juiz de Fora é a 19ª Exposição Nacional de Orquídeas, a entrada é franca aqui no Colégio dos Jesuítas, Avenida Presidente Itamar Franco, número 1600. Lá em Foz do Iguaçu, para quem é daí de Foz do Iguaçu, é na Praça da Paz, tá? Não esqueça, Foz do Iguaçu, Praça da Paz. Em Matão, no Salão Paroquial, tá? No Salão Comunitário da Paróquia, praça... Salão Paroquial, o meu irmão também é pequenininho, dá para chegar. Em Americana é na Fidã. Então todos que são aí da região de Americana já conhecem a Fidã, já sabem como chegar lá. Vou mostrar o pódio de Foz do Iguaçu para vocês e bom proveito, bom passeio aí com a gente. Oi, vamos lá galera, bom dia, bom dia Ariana. Em um minutinho, eu já mostro o pódio para vocês aqui. Um minutinho. Bom dia dele, ó. Márcia, como vai Márcia? Bom dia para Campo Grande. Compartilha, dona Maria. Compartilha. Falei foto? Mas eu tinha falado do juiz de fora antes. Bom dia, Rosângela, Fabi, Eliana, Marcelo Gini Multiflora, que linda. Bom dia, Cícero! Vilela! O Cícero, que deu um abração comigo lá em Campo Grande, rapaz, olha, eu vou te falar. Só quem tem coração forte para aguentar as emoções daí de Campo Grande. Bom dia, Carlos Granado! Marisa, Proença. E Silvia Chacha! Voltou, Silvia! Estava com saudade sua. Valeu, Ariana. Obrigado por compartilhar. Ah, Fabi, infelizmente a internet aqui não é das melhores, tá? Pode ser que a imagem vai ficar embaçada. Vocês me avisam aí que eu vou... Eu vou andando para lá e para cá para ver se melhora um pouco. Tá embaçado? A imagem tá muito embaçada? A imagem tá muito embaçada? Tá bastante embaçada. É uma pena, galera, que a imagem não tá boa aqui, viu? Pô, tira uma ruim, né? Não, é a internet que não ajuda. A internet é muito boa? Vamos fazer o seguinte? Eu vou tentar fazer de outro aparelho aqui para tentar uma outra internet, tá bom? Vou tentar já já. Estou voltando com o vídeo aí. Não saio daí, não. Não saio daí, não saio daí.